Em Colossenses capítulo 2, o apóstolo Paulo faz uma séria advertência. Cuidado que alguém engane vocês com argumentos falaciosos, argumentos persuasivos de falsos mestres. E que enganos seriam esses? Os enganos que levam as pessoas a viver longe daquilo que Deus espera que nós vivamos. Jesus Cristo deve ser o padrão segundo o qual os Colossenses devem andar e segundo o qual nós devemos andar hoje em dia. Jesus Cristo é a raiz de onde eles e nós devemos extrair a seiva, a nutrição da nossa vida espiritual. Jesus Cristo é a rocha viva, é a fundação firme sobre a qual os judeus e gentios podem edificar com total segurança. E por que Cristo é tudo isso? Porque ele é plenamente Deus, diz o verso 9. Por ser quem é, Cristo nos dá vida, ele perdoa os nossos pecados, ele pagou todas as dívidas dos nossos pecados. Nos versos 16 a 18, Paulo volta ao tema dos falsos mestres. Ele adverte os cristãos de Colossos o seguinte, Não deixem que os falsos mestres levem vocês de volta às cerimônias judaicas. Essas cerimônias que incluíam comida, bebida, festas, agora eram sombra da plenitude daquilo que Cristo havia conseguido com a sua morte na cruz do Calvário. Paulo dizia que não havia sentido nenhum em voltar aos redimentos antigos do judaísmo, porque a morte de Cristo havia eliminado todos os cerimôniais. O que ficava então eram os mandamentos morais. Esses não haviam sido eliminados. Além do mais, amigos, Ceremoniais em nada ajudam na nossa luta contra as nossas inclinações da carne, contra a nossa natureza pecaminosa. Ceremoniais não ajudam em nada. O que ajuda é a graça de Deus, é o poder de Deus. Amigos e amigas, quando vivemos em Cristo, o nosso foco não é viver cerimônias religiosas. A vida em Cristo nos leva a viver o que é essencial. E sabe o que é essencial? O amor a Deus e o amor às pessoas. Que o nosso Pai Celestial acompanhe e abençoe você no dia de hoje.